Todos nós sabemos que o estúdio que vai animar os 4 Cavaleiros do Apocalipse É o estúdio Telecom Animation Filme E o TMS Entretenimento Mas e aí, é um estúdio bom? Dá pra confiar nos estúdios, né? Porque são, creio eu, que pouco de vocês conhecem os dois estúdios Provavelmente você conhece o TMS Mas o Telecom Animation Filme não O TMS Entretenimento é um estúdio bem conhecido Mas o Telecom Animation Filme não Mas e aí, dá pra confiar nos dois estúdios? Será que vai ter uma animação boa? Será que nós vamos ter o que nós tanto merecemos É uma animação boa depois de anos? Sem ter uma animação boa Com aquela animação cagada da terceira e quarta temporada de Nanatsu Dá ou não pra confiar nesses dois estúdios? E sim, eu vou logo adiantando que dá pra confiar nos estúdios São dois estúdios excelentes E eu tenho até as provas Vou provar pra você nesse vídeo Vamos começar a falar do TMS Entretenimento Que é o estúdio mais conhecido O que falado é um estúdio que animou Sensei, The Lost Canvas, Dr. Stone, Bakihami Entre outros animes de peso O TMS é um ótimo estúdio, né? Só tem anime bom no seu catálogo Não tem nenhum anime cargado que nem a terceira e quarta temporada de Nanatsu E o seu principal estúdio é o Telecom Animation Filme Que produziu Thor of God Lupin 3 E da sua diretora de animação Maki Kodaira, né? Que dirigiu vários episódios de Boruto, Naruto Shippure Dirigiu a série do Pokémon de 2019 Então no anime de Mokushiro, no Yokishi e os 4 Cavaleiros de Apocalipse Temos um estúdio de peso Um staff de peso, né? Um diretor de peso, cara, tá muito bom Eu confio nesse staff Eu confio nos dois estúdios E é isso Esse foi mais um vídeo Espero que você tenha gostado Se você gostou, deixe o seu like Se inscreva no canal, né? Que é se você me ajuda bastante E é isso Valeu, fui E nós